Prepare-se para uma jornada de clareza e serenidade. Nesse vídeo, mergulhamos no poder do agora, convidando-o a abraçar o presente. Se deseja continuar essa busca, inscreva-se para receber mais insights. Para recobrar os seus sentidos, você tem que tirar alguma atenção desse fluxo de pensamento. Muito disso é inútil de qualquer maneira. Você tem que tirar um pouco da atenção do fluxo. Você não pode ser totalmente absorvido em sua mente, pois muitas coisas estão ao longo do dia. Elas passam o dia como se estivessem dormindo. Eles estão tão absortos em suas mentes, o que significa que eles não estão presentes. E eles passam por isso. E quando você olha para eles, você pode ver que eles não estão lá. Eles podem ver um contorno vago de você, ou quando falam com você, eles falam através da tela deles, o que eles pensam de você na mente. Então sim, para voltar aos seus sentidos, você tem que desviar a atenção de pensar. Então você se torna mais consciente do seu entorno visual, auditivo. Você pode respirar, o cheiro pode estar no ar, ou sinta a brisa em sua pele. Mas os sentidos predominantes, ouvindo e vendo, isso já o tira da armadilha de sua mente. E então, há um momento, o agora. Quando você está ciente de seu entorno, ou sozinho, às vezes a única coisa como uma flor à mesa, sua mão, ou... É a totalidade de seus arredores, a qualquer momento. Você está ciente de seus arredores, e você pode perceber, quando chegar a você, nos seus sentidos, que há uma interrupção momentânea do ruído mental. O que significa pensar que há uma interrupção momentânea, pode ser apenas por alguns segundos. No início, por um momento, você está ciente de que está percebendo o seu caminho. Mas, não está pensando, não está rotulando suas percepções. Essa é uma maneira de uma mudança incrível na consciência. Outra maneira de colocar isso, é você ficar quieto. O melhor é a percepção que acontece contra o pano de fundo da quietude. É uma bela maneira de perceber as coisas. Há um fundo, sim. E aquela quietude. Essa amplidão não é a imobilidade que você encontra quando se cansa e se aproxima do sono. Então, você está meio adormecido, mas está cansado demais para pensar mais. Isso pode ser um belo momento em que você está meio adormecido. E é muito bom. Você está indo agora para o sono e é tão bom. E você não consegue mais se lembrar dos seus problemas. Não consegue pensar em você. Você não lembra mais de nada. E tem um momento de delícia. E aí, você vai dormir. Mas não é isso. Claro que você vai dormir. Nem é o que você encontra quando toma uns tragos. Eu estou apenas demonstrando para você. Você está infeliz e sua mente é a tortura. Então, espere alguns momentos. Talvez você se sinta um pouco melhor. Porque, provavelmente, a sua mente desacelera um pouco. E, gradualmente, é ótimo, não é? Você não está mais pensando tanto. Não é tão bom? Então, por um tempo, você se livra da tortura. Da tortura diária de sua mente com coisas inúteis. Dessa forma, o que acabei de descrever, indo dormir, tomando álcool ou alguma outra substância. Não, não. Não que eu disse que algo é ruim. Eu não condeno totalmente nada. Eu adoro uma taça de vinho ou duas, ocasionalmente. É bom, mas não para se dessensibilizar. Você vai acabar caindo abaixo do pensamento. Quando você vai dormir, você cai abaixo do pensamento. Quando tira o excesso de álcool, você começa a cair abaixo do pensamento. Mas, aqui, está a prática de ser capaz de vir e ouvir os seus sentidos. Olhar ao redor para ouvir os sentidos, para sentir. Talvez, para estar ciente de sua respiração. Talvez, para estar ciente da vitalidade em seu corpo. Cada célula está viva, mas sua atenção nunca está lá. Porque você vive na parte superior do prédio, construído do seu corpo. Você vive sob o telhado, sem saber o que está acontecendo no resto do prédio. Você pode sentir o corpo ao mesmo tempo. Então, tudo faz parte de se tornar presente. Você olha ao redor e há uma quietude surgindo. Que não é aquela quietude abaixo do pensamento. É uma quietude que está acima do pensamento. Que é o despertar espiritual. Para encontrar em si mesmo. Agora mesmo. Não estou falando apenas disso agora. Encontre em você a possibilidade de acessar aquela dimensão. Onde, por breves momentos, inicialmente. Você está livre de pensar, mas totalmente consciente. Isso é delicioso. E no começo pode não durar muito. Mas isso não importa. Você pode descobrir que, Mesmo sem praticar conscientemente como uma prática espiritual. Você pode descobrir que também pode acontecer espontaneamente em sua vida. Por exemplo, durante certas atividades que exigem a sua presença total. Porque essas atividades têm um certo elemento de perigo nelas. Como escalar, ou uma corrida, dirigindo um carro de corrida. Ou surfando. Provavelmente esquiando ladeira abaixo. Todos esses tipos de coisas requerem sua presença completa. Então, essas coisas param a mente. E você está totalmente lá. Obrigado por se conectar com essa sabedoria transformadora. Para aprofundar sua experiência, Confira os vídeos sugeridos na tela. Se ainda não fez, Inscreva-se para mais insights sobre viver no agora. Compartilhe as suas reflexões nos comentários. Sua voz é valiosa para nós. E você está totalmente lá.